Fique informado, acesse www.agenorte.com.br Acesse www.agenorte.com.br Salve, salve Brasil, Amazônia E aqui agora o Agência Norte direto do Cruzeiro do Sul Segunda cidade de maior população e movimento econômico do estado do Acre E agora nessa continuidade do programa Calha Norte Nessa cobertura pelo interior da Amazônia Estamos na APAI E aqui ao meu lado a Karen Carvalho Karen Carvalho Que é a gestora da APAI do Cruzeiro do Sul Bem como a fundadora A APAI foi fundada em 16 de abril de 1997 Ela foi fruto de inspiração da minha filha Que eu tenho uma filha com paralisia cerebral Então nós já estamos aqui há mais de 20 anos na luta, no trabalho Em prol da pessoa com deficiência O Calha Norte pra gente foi uma benção Porque nós não tínhamos sede própria E sempre nós estávamos mudando de um espaço pro outro A gente às vezes não tinha recursos financeiros para manter o aluguel E às vezes éramos despejados Então o patrocínio do Calha Norte foi uma benção muito grande Porque a gente conseguiu esse espaço maravilhoso Com qualidade, equipado Onde recebe as crianças com deficiência Com maior amor, carinho E aqui eles se reconhecem Eles se unem Eles se fortalecem como movimento apaiano E eles só cresceram na nossa instituição Esperança, palavra esperança Para mim é uma palavra boa Esperar nas coisas que Deus tem para dar para a gente O sentimento que eu tenho é que Eu não quero mais voltar a viver a vida que eu vivi antes Foi uma vida muito difícil para mim Tanto para mim como para os meus filhos E eu me sinto até, como se diz, amagoada De lembrar as coisas que eu vivi, que eu passei Eu não gosto muito, mas hoje eu estou bem, graças a Deus É uma experiência gratificante Porque eu não conhecia a realidade dos alunos com deficiência de nossa cidade Então esse é um momento muito importante Que eu estou podendo conhecer todos Ver a realidade, tentar ajudar as famílias Na parte pedagógica, na parte social Então é muito importante para a gente esse serviço Então é muito gratificante Eu estou muito orgulhosa por estar nessa equipe E estar fazendo um belo trabalho E agradecer a vocês por estar aqui com a gente O pessoal da Calha Norte Que se não fossem vocês Essa instituição não estaria dessa maneira como está hoje Esse momento de pandemia Logo no início foi bem mais difícil A gente se adaptar com todo mundo Foi complicado para ter adaptação Mas no momento a gente está trabalhando de forma remota Os professores estão diretamente com os alunos Montaram os grupos de WhatsApp Passando atividades, jogos Fazendo visitas aos poucos na casa dos alunos Para conhecer a realidade realmente Para poder trabalhar com esse aluno Temos alunos novos também Para os professores trabalhar com eles Eles precisam ir fazer a visita Fazer o estudo de casa dos alunos Saber a necessidade para poder trabalhar Então a gente está se adaptando a cada dia Um novo desafio Esse período de pandemia trouxe muita tristeza para as famílias Porque as atividades presenciais dentro da instituição foram interrompidas Então a gente teve que fazer um trabalho remoto A nossa equipe se organizou e a gente começou a ir até a casa da família Ou seja, o trabalho não tinha como aglomerar Não tinha como fazer com todos aqui Mas nós não deixamos desassistido as famílias Nós fomos até as famílias Lá nós levamos cestas básicas Atendimento psicossocial Que muitos surtaram Muitas crianças, famílias, mães Surtaram realmente E precisou de um apoio psicológico De uma mão amiga De um abraço De uma força E saber que ia passar É uma fase difícil e que ia passar Então houve todo um trabalho de conscientização E nós ajudamos muito com cestas básicas Porque muita gente perdeu o seu emprego É um momento assim muito difícil Muito difícil Mas graças a Deus nós estamos vencendo Então é isso aí Brasil Aqui direto do Cruzeiro do Sul Mais um trabalho do Ministério da Defesa Através do Calha Norte Um programa que tem sido essencial E um programa que vale justamente ao encontro De pessoas como Karen Carvalho E junto com esse pessoal todo da PAI A PAI que já é uma entidade de nome forte Nacionalmente Que tem contribuído fortemente Para auxiliar quem de fato precisa E pessoas de fato especiais Fique informado Acesse www.agenorte.com.br Acesse www.agenorte.com.br